Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez muito obrigado pela sua participação e olha que outro assunto importante, interessante, do arroz com feijão, você gosta, você curte arroz com feijão? Mais feijão, mais arroz, será que tem tanta diferença do arroz branco tradicional com o integral? Você gosta do arroz integral? Será que precisa mesmo comer o arroz integral? Quais as diferenças com o arroz branco cozido naturalmente e o feijão? Será que quem quer definir o abdômen, quem quer perder gordura, quem quer emagrecer, é interessante priorizar o feijão? No feijão tem muito mais fibras do que o arroz e proteína, tudo isso e muito mais eu vou te esclarecer para você que quer ganhar peso, massa muscular, para você que quer emagrecer arroz branco, arroz tradicional, arroz integral e o feijão. Tudo isso e muito mais de uma maneira simples e fácil para você aqui nesse vídeo. Mas antes eu vou pedir só para você clicar no curtir e agradeço imensamente a sua inscrição aqui no área de treino, já 2 mil vídeos diariamente para você. Já fez inscrição? Clique no sininho de notificações se você quiser ganhar um presente todo dia aí no seu celular. Você quer ganhar um presente? É só ativar o sininho de notificações. Vídeos que eu vou produzindo para te ajudar gratuitamente. E se você clicar no curtir, vai compartilhar e ajudar muito mais pessoas. Quer fazer parte da corrente do bem? É só clicar no curtir. Vamos seguir aqui o roteiro. Eu sempre faço um roteiro para não esquecer de nenhum detalhe daquilo que eu estudo e trabalho e consumo e passo para você gratuitamente para você ganhar muita vida, muita saúde. Bom, primeiro, quais as principais diferenças entre o arroz branco tradicional e o arroz integral? A diferença é mínima, é pequena na quantidade de fibras. Então, se você come o integral sem gostar muito, só pela questão de fibras, aparentemente não compensa. Por quê? Em 4 ou 5 colheres de sopa, que vai dar mais ou menos 100 gramas de arroz cozido, vai ter uma diferença de no máximo 2 gramas de fibras. Então, se você não gosta tanto do integral, não precisa se obrigar a comer o arroz integral. É claro que ele é saudável, mas a diferença não é tão grande assim com o arroz branco tradicional. Em 100 gramas, que dá aproximadamente 4 a 5 colheres de sopa de arroz cozido, no arroz branco tradicional, você vai encontrar próximo de 128 calorias, enquanto no integral próximo de 123 calorias. Perceba que a diferença é apenas de 5 calorias de um arroz para o outro. Então, em termos de ganho de peso e principalmente de emagrecimento, pouca diferença vai fazer no seu dia a dia essas 5 calorias a mais que tem um arroz branco cozido tradicional. E agora, olha que interessante. E o feijão? O feijão, sim, uma leguminosa. Você curte? Você gosta de feijão? Você come feijão? Escreva nos comentários. O feijão tem muito mais proteína, muito mais fibras. Olha que interessante do feijão também, 100 gramas de feijão cozido, 4 a 5 colheres de sopa. Enquanto em 100 gramas de feijão você pode encontrar até próximo de 5 gramas de proteína, no arroz você não vai encontrar quase nada de proteína, muito pouco. Enquanto no feijão em 100 gramas você pode encontrar aí próximo de só 8 gramas de carboidrato, não tem quase nada de carboidrato no feijão. Enquanto no arroz em 100 gramas você pode encontrar quase 30 gramas de carboidrato. Então repare que no arroz 30% é carboidrato, enquanto no feijão 8%. Então para você que quer emagrecer, priorize o feijão. Olha uma dica simples, você vai almoçar, você vai jantar, coloque sempre a proporção de pelo menos a cada 2 colheres de feijão, uma de arroz. Essa é a dica excelente. Se você conseguir 3 colheres de feijão para uma de arroz, é excelente para você que quer definir o abdômen, perder gordura e ganhar muita massa e ganhar muita fibra muscular. Isso é importante para o nosso intestino, fibra próximo de 20 gramas por dia. Enquanto em 100 gramas de feijão você já encontra 7, 7 gramas em termos de fibras no feijão. Então o feijão é excelente, dá saciedade, a digestão é mais lenta, tem quase nada de carboidrato, muita proteína, muita fibra. Então o que eu faço, eu sempre procuro priorizar mais feijão do que arroz no prato. Isso é excelente. Vai te dar saúde, motivação, disposição, vitalidade, saciedade. Vai diminuir o apetite para você que quer perder gordura e emagrecer, priorize o feijão. Se você for o caso que quer ganhar peso, feijão é importante. Mas aí sim, para quem quer ganhar peso, priorize o arroz. Então concluindo, arroz com feijão é excelente, é saudável. Procure consumir sim. Se você curte, se você gosta diariamente. Escreva nos comentários se você então tem o hábito de consumir arroz com feijão diariamente. Isso é fundamental para a nossa saúde. A composição do arroz com feijão praticamente vão ter todos os aminoácidos que nós precisamos no dia a dia. E é claro, além do arroz e feijão, é muito importante você consumir proteína, gorduras. Mas isso já é, já são assuntos de outros vídeos que eu já produzi aqui no Aras de Treino. Escreva nos comentários de qual cidade você assiste aqui no Aras de Treino. Tem muitas pessoas diariamente acompanhando aqui o Aras de Treino. Eu queria agradecer imensamente a muitas e muitas pessoas que diariamente estão aqui participando, assistindo, comentando, escrevendo, sugerindo vídeos e temas. Se você tem dúvidas, coloque sugestões de assuntos, de temas que eu vou produzir esse vídeo para te ajudar. A minha missão aqui no canal, aqui no YouTube, no Aras de Treino, é aquilo que eu estudo e trabalho, de passar, de promover conhecimento, sabedoria, saúde, de uma maneira e uma linguagem fácil, simples e acessível. Se você clicar no curtir, o YouTube vai compartilhar esse vídeo para mais pessoas e ajudar muito mais pessoas. E se você também pode copiar e colar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, enfim, em outras redes sociais, para mais pessoas estarem se beneficiando de todo esse conteúdo que eu vou produzindo. Eu também estou lá no meu Instagram, que é o Nunes Newton. Você tem Instagram? Eu te espero também lá no meu Instagram, que é o Nunes Newton. Mais uma vez, eu vou te dizer, invista na sua saúde, cuide bem do seu corpo, você ainda mora nele. Sono, hidratação são fundamentais e arroz com feijão é essencial. Mais uma vez, um grande abraço e até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Nilton Nunes, estamos aqui no YouTube e no canal Área de Treino. Esse vídeo é para você que gosta, que consome, que come batata doce. Mas você come batata doce com casca? Pois fique sabendo que na casca estão a maior parte dos minerais antioxidantes, anti-envelhecimento e principalmente batata doce, esse alimento excelente. Na casca você vai encontrar muito das fibras que vão ajudar na sua saúde, no seu intestino. E para você que usa pós-treino juntamente com proteína, pós-treino de força, carboidrato e proteína, batata doce com proteína, certamente vai potencializar ainda mais a sua saúde e seu ganho de massa muscular. Batata doce com casca, excelente. Só não esqueça de fazer sempre uma boa higienização antes de cozinhar sua batata doce. Quer saber muito mais? Te espero aqui, YouTube Área de Treino.